Olá, Rui Oliveira é a nova estrela da televisão. Em poucas semanas conquistou o público, fez disparar as audiências da CMTV e não se fala noutra coisa. É caso para dizer, nasceu uma estrela. O sucesso repentino de Rui Oliveira apanhou todos os desprevenidos. Como seria de esperar, começaram os convites para entrevistas e até a nova gente quis entrevistar o apresentador. Nessa entrevista, o marido de Goxa confusou que tinha sido abordado por Cristina Ferreira para participar no Big Brother 2022, mas que recusou. Na realidade, não foi bem um convite. No final do Big Brother, que foi apresentado pelo Manuel Luiz e pelo Cláudio Ramos, recebeu uma mensagem da Cristina Ferreira a dizer que já tinha falado com o Manuel Luiz e que lhe tinha dito que eu estaria a preparar tudo no monte para entrar na casa. E eu disse... Olha lá, tu queres matar o homem de susto? Ela disse que estava na brincadeira. De facto, acho que avalie uma intenção. Ou seja, ela lançou uma escada para ver se eu subia, mas eu não estava interessada. Recusei completamente. Claro que eu compreendo a ideia da Cristina. Ela ia apresentar o Big Brother famosos e seria interessante ter o Rui na casa e o Manuel Luiz na assistência, não é? Era uma jogada inteligente. Pois é, Rui, nessa altura já cedeu ao luxo de recusar uma participação que o ia tornar famoso no país inteiro. Mas ele sabia que lá no fundo não ia precisar do Big Brother para fazer sucesso. E estava certo. Ele próprio confessou que sabia que a sua hora ia chegar. Poderia tardar, mas chegaria. E chegou, e em grande. Tanto que já se fala que Rui Oliveira pode ofuscar Gocha e mesmo Cristina Ferreira. Na verdade, também para ofuscar-se Cristina não há de ser assim tão difícil, pois que ela nada tem feito ultimamente. E nem se atreve a ter um programa seu com medo de fechar por falta de público. As revistas já falam na possibilidade de Rui Oliveira vir a apresentar programas na TV Generalista e ganhar milhões. Uma verdadeira revelação. Ficamos a aguardar por mais notícias, enquanto Rui Oliveira continua o seu percurso de ascensão ao estrelato. Muito obrigada por assistir. Ficamos a aguardar.